Olá, caros alunos! Vamos fazer mais uma questão da Banca Fundatec para a Prefeitura de Vacaria, um concurso de 2021. Uma questão de lógica que vai trazer três proposições. Considere as seguintes proposições verdadeiras. A primeira, todos os moradores de Vacaria são estudiosos. A segunda, algumas pessoas que gostam de estudar raciocínio lógico são estudiosas. E a terceira, Jonas, é uma pessoa estudiosa. Disso, pode-se concluir que... Então, nós temos algumas alternativas aí. Mas antes de ir nas alternativas, nós temos que fazer o quê? Criar diagramas e relacionar esses diagramas para poder tentar ver quais são as possibilidades que a gente tem. Então, vamos lá. O primeiro diagrama vai ser da primeira proposição. Todos os moradores de Vacaria são estudiosos. Então, um conjunto maior seria o conjunto das pessoas que são estudiosas e o conjunto menor dos moradores de Vacaria. Ou seja, o morador de Vacaria pertence ao conjunto das pessoas estudiosas. Beleza, tranquilo, né? O segundo diagrama seria da proposição. Algumas pessoas que gostam de estudar raciocínio lógico são estudiosas. Então, quando você fala algumas, você vai estar fazendo aí uma intersecção de conjuntos. Ou seja, tem pessoas que gostam de estudar raciocínio lógico e que são estudiosas. E tem pessoas que estudam raciocínio lógico e não estudam estudiosas. E tem pessoas também que são estudiosas e não estudam raciocínio lógico. Então, você vai ter ali um momento em que coincide as duas coisas. Mas você vai ter um momento também em que só existem pessoas estudiosas que não estudam raciocínio lógico ou pessoas que estudam raciocínio lógico e não são estudiosas. Beleza? E o terceiro diagrama seria da terceira proposição, que é de um indivíduo, né? O Jonas, que é uma pessoa estudiosa. Ok, ele faz parte do grupo das pessoas estudiosas. Essa questão aí, muitas pessoas poderiam marcar logo de cara, pensando assim, olha, então ele faz parte das pessoas estudiosas. E algumas pessoas estudiosas estudam raciocínio lógico, a pessoa poderia marcar a letra A logo de cara, pensando que seria a alternativa correta. Mas não. Então, vejam bem, quando a gente pega esses três conjuntos aí, a gente pode relacioná-los todos juntos para poder chegar a uma conclusão. A gente pegaria ali o conjunto das pessoas estudiosas e o conjunto dos moradores de vacaria. Beleza? E nós temos também as pessoas que estudam raciocínio lógico. Com isso, a gente tem ali o quê? Uma intersecção dessas pessoas que estudam raciocínio lógico com o conjunto das pessoas estudiosas. E Jonas? Jonas, ele poderia estar dentro do conjunto dos moradores de vacaria, como também poderia estar entre as pessoas estudiosas, fora do conjunto das pessoas que estudam raciocínio lógico, ou então ele poderia também estar ali na intersecção, ou seja, pessoas que são estudiosas e que estudam raciocínio lógico. Então, tem tantas possibilidades. Então, como que a gente pode chegar na resposta correta dessa questão? Jonas gosta de estudar raciocínio lógico? Como nós vimos, ele pode estar fora do conjunto das pessoas que estudam raciocínio lógico. Então, essa primeira alternativa aí não é a certa. Jonas não gosta de estudar raciocínio lógico? Também não, porque ele poderia estar na intersecção, como eu disse. Jonas não é um morador de vacaria? Olha, ele poderia ser um morador de vacaria? Não tem problema, porque a gente disse simplesmente que ele é uma pessoa estudiosa. Então, os moradores de vacaria, eles são estudiosos, eles estão dentro do conjunto das pessoas que são estudiosas. Então, ele poderia estar dentro também desse conjunto das pessoas de vacaria, mas também poderia estar fora e ainda assim dentro do conjunto das pessoas estudiosas. Na letra D, Jonas é um morador de vacaria? Ou seja, você não pode dizer nem que ele não é morador, nem que ele é morador. E a letra E, Jonas pode ser morador de vacaria? É exatamente essa. Ou seja, ele pode ser como pode não ser. A gente não consegue deduzir logo pelas proposições se ele é ou ele não é um morador de vacaria. É uma questão simples, mas a gente tem que prestar muita atenção. Se existem várias possibilidades, você não pode considerar aquilo como certo. Então, é o que a gente pode afirmar com certeza. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.